Senado, há 30 anos, Chico Mendes iniciou no Acre o projeto seringueiro no município de Chapuri, sua cidade natal. Em sua tese de doutorado, a antropóloga Maria Legretti lembra que Chico Mendes sempre se referiu à ausência de escolas nos seringais como um dos elementos centrais do processo de dominação dos seringueiros pelos patrões. Durante gerações, o analfabetismo contribuiu para consolidar a ideia de que o mundo se organizava em patrões e fregueses, reproduzindo uma estrutura social desigual e injusta. Era assim nos seringais do Acre. O padre Paulino Baltasari, missionário de origem italiana, há mais de 50 anos dedicado à população mais pobre do Acre, afirma que uma das suas principais preocupações sempre foi com a questão educacional. O analfabetismo é o principal mecanismo do latifundiário para subjulgar o seringueiro. Certos patrões, dizia o padre Paulino, têm os seringueiros como uma espécie de escravo. E dizia que não queria escola nos seringais. O padre Paulino faz esse relato dizendo, patrões diziam, não quero que meus seringueiros saibam ler porque não é bom que seringueiros saibam fazer contas. E assim o domínio se perpetuava e assim a escravidão se estabelecia nos seringais do Acre. Até hoje, há escolas longínquas em distantes seringais do Acre que foram obra do padre Paulino Baltasari, por fruto do seu esforço. Digo isso, senhora presidenta, para mostrar que educação no Acre sempre foi prioridade. Ainda em época em que governos não davam atenção à educação, sempre tivemos abnegados militantes que colocaram a educação em primeiro lugar na ordem.